Eu jamais vou lhe esquecer Angélica, meu mundo é você Angélica, meu mundo é você Quero sempre me lembrar Do seu rosto tão criança Quando o padre no altar Abençoou nossa aliança Angélica, meu mundo é você Angélica, meu mundo é você Por tanto tempo eu andei sozinho Procurando um amor Você surgiu em meu caminho Minha vida mudou Angélica, meu mundo é você Angélica, meu mundo é você Abençoou nossa aliança Por tanto tempo eu andei sozinho Procurando um amor Você surgiu em meu caminho Minha vida mudou Angélica, meu mundo é você 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 E você